Então é isso galera, começando aquele vídeo que todo mundo gosta de sempre ver, o canal mais movimentado do YouTube, qual que é a Yael? My Life nos Estados Unidos Exato, My Life nos Estados Unidos, o canal mais movimentado que está em busca de um milhão até dezembro Será que chega a Yael, um milhão? Chega né? Temos fé né? E é isso, estamos indo na GameStop, trocar uns games aqui, que game que vai trocar? Predador Qual que é esse aí? Burda's Lane E qual que é esse? Ultimate Avengers 3 É isso aí, vamos trocar, vamos fazer esse vídeo rápido Pra gerar conteúdo, eu acho que eu vou investir mais no YouTube mesmo, tentar postar vídeo todo dia Difícil achar conteúdo pra vídeo todo dia, por mais que o pessoal ache, ah você mora nos Estados Unidos, tem conteúdo toda hora Não é bem assim não As coisas aqui você tem que ficar, viajar, correr atrás, sair pros lugares, mas você não tem tempo pra isso né? Aqui você tem que trabalhar, se você não trabalhar, não have money, não have money, não have life E é isso aí galera Lá vamos nós O que é legal cara, que você, você não joga mais seu jogo Em vez de ficar ali na gaveta, você vem aqui, troca por outro jogo Quer dizer, ele paga um pouco menos né? No valor do que você pagou Mas já ajuda né? Aí você vai e pega outros jogos Aí vem pegar aqui Aqui tem bastante jogos do Nintendo Switch pros meninos Vamos ver o que a gente arruma aqui E é isso aí A do Playstation só tô jogando Warzone mesmo Então Tô em busca do Play 5 Aí trocamos dois jogos Três Três jogos? Eles pagaram 40 dólares nos três jogos junto Aí pegamos esse aqui ó Que foi No valor de 30 dólares Ainda sobrou 10 Legal esse esqueminha meu Aí pelo menos você não fica ali com o jogo parado na gaveta né? Não joga mais E assim vai Agora vamos aqui na nossa segunda casa né? O Walmart Comprar algo Porque fiz uns exames, tô bichado Tô com excesso de proteína no corpo E aí ferrou Não posso ficar comendo um monte de coisa Tive que reduzir um monte de comida Fala aí Eu não sei o que eu falo Vai Corinthians Vai Corinthians E aí tem que fazer um mercadinho especial aqui pra mim Porque eu não tô podendo comer um monte de coisa Mas tá bom Pelo menos agora vamos comer regrado E... New live Tamo junto Vai deixando aquele like Fideliza E compartilha com a geral É nóis Fideliza 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 Tomate? 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 I know! Go on now! Let's go! Let's go man! Man, 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 man. Nossa, tá tudo filo aqui, cara. Compra feita, só esperar passar. Eu quero ir pra casa comer alguma coisa. Ué, você quer que eu faça o quê? Conversa com o pessoal aí, fala que você tá com fome, vê se alguém deixa a gente passar na frente. Não! Então, o que você quer que eu faça? Lotado, meu. Feriado hoje. Compra feita da semana. Não consegui fugir da meta. Tentei diminuir o valor, mas não consegui. O valor ficou em... Cadê? Pão, 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 pão. É isso que gastamos por semana. Quanto que a gente gastou aí na semana? De mercado? Zero, 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 zero. Não, vê aí direito quanto que foi. Um. 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 Seven. Seven. Eight. Eight? Uhum. One, seven, eight? One, hundred, seven, eight. One, hundred, seven, eight? Yes. É isso aí, galera. É o quanto geralmente a gente gasta. Na verdade, hoje consegui diminuir 20 dólares, porque geralmente fica 200, 250 por semana. Mas fomos só nas coisas saudáveis mesmo. Olha o carro. Vem, El. Vem, vem, vem. E é isso aí. Comprinha feita. Gabriel tá feliz. Comeu um chocolate. Ganhou um game. E o melhor de tudo, a gente nem gastou com o game, hein? O game saiu free. O que? E ainda voltou 10 dólares. Cash back. Aí, você vem pra América. Aí seu carro vira carro de house clean. E é isso. Então é isso, galera. Vim aqui fazer um mercado. Só pra explicar aqui mais ou menos o que aconteceu. Fui fazer um examezinho, check-up geral. E no exame deu que eu tava com excesso de proteína no corpo. E afetou. Aí deu alteração no meu rim. E fiz exame do intestino também. E tava afetando os dois. O intestino e o rim. Uma coisa liga com a outra, né? E aí... O médico falou que eu tava... Tinha que, urgente, passar por uma nutricionista. Pra melhorar aí minha alimentação. Esses fast food daqui. Tava me arregaçando. Então vim fazer um mercadinho. Pra poder... Melhorar minha alimentação. E agora fiz o mercado. Comer mais saudável. E agora pegar firme na academia. Pra voltar com o corpo normal, né? E... Saúde também. Que é em primeiro lugar. Então é isso. Vou mostrar pra vocês a partir de hoje. O cotidiano da mudança aí. Da... Tanto do físico quanto da minha alimentação. E é isso. E esse aqui vai entrar junto nessa... Eu vou ver o que? Dieta. Dieta. Dieta? Dieta. Você vai ver. Então é isso, galera. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem. Saúde em primeiro lugar. Não como um McDonald's. Faz mal. E é isso. Tamo junto. E... Deixa aquele like. Fideliza. Compartilha. E... Tamo junto. Pai. Oi. Depois quando você deixa nós comprar brinquedo. Vai pro Walmart e compra o Godzilla pro Rafa. Cara, esse moleque só pensa em comprar brinquedo, cara. Só em brinquedo, brinquedo. Você tá trabalhando? Sim. Tá? Sim. Ah, é? O que que você faz no trabalho? Explica aqui pro pessoal. Varre. Você varre? Uhum. Hum. O que mais? Dá o SEA ferramentas. Ah, ele pega as ferramentas. Então eu vou deixar aqui pro pessoal comentar se você tá merecendo ganhar algum brinquedo, tá bom? Pode ser? Uhum. Se o pessoal falar que você pode ganhar, eu te dou. Vamos combinar assim? Então, conversa aí com o pessoal. Vê o que que eles acham. Pede aí pro pessoal deixar o comentário. Uhum. Comenta aí embaixo. Fideliza manda pra geral. Que tamo em busca de um milhão. Tchau. Tchau.